é bem aqui vamos contar a verdade para eles agora a gente não tá em São Paulo a gente tá em Paris estão vendo chat a gente baitou o seu tempo todo mano a gente baitou o seu tempo todo sim vocês caíram no bait será que eu vou encontrar com o Paulo Pobos aqui nem melhor nem saber então nem melhor saber quem é Paulo Pobos artesanal artesanal é papelão parece um gato de verdade muito de verdade mano nossa eu achei que era que é de verdade foi aquele gato que você tem ele traz um leão é ele é que marca ele marca Vila Lota Bora o que que ela quer aqui ó a quanto que custa aí para fazer esse negocinho então vinte conto a gente faz cada um sete tiros então vinte conto vinte tiros cada um faz dez então é o que eu falei e ganha alguma coisa tá eu tenho que tirar onde então na prateleira tá mas qual que dá o melhor prêmio eu acho que eu vou falar tá você quer ir primeiro para pegar o jeito você vai primeiro tá eu posso escolher a arma Qual que é a melhor eu vou tirar pequenininha tem mais pressão é o revólver é melhor mata eu vou com a mesma que você para não falar que eu vou fazer para 10 que eu sou canhoto tá canhoto eu sou canhoto acertou 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 alguma coisa foi então não acertou em nada mata Ah mano tem que cair lá caraca mata faz uma para nós acertou algo mata porque a parede é igual o shitcoin é igual o shitcoin é igual o shitcoin não acertei o fóssil mas ele não caiu que a sua vez que ficou tanto relaxa agora filma aí que eu vou se a shitcoin gente é errado torcendo o salão não acertar nenhum já que não acertei nenhum chapa travada né você viu então o moço quantas pessoas acertam por dia é mas de tipo de cada 10 pessoas quantos costumam acertar o que é difícil mas o respeito sai bastante sai a última não é isso é tipo shiba coin não é nada é scan bom aqui você sabe que é scan né então eu posso falar contato você consegue ver se você vai fazer o cartão mesmo assim mostrou pesadinha pochete eu uso pochete é mais prático e de antirroubo no cartão aqui você aceita criptomoeda não foi criptomoeda Bitcoin você pagamento de criptomoeda não é melhor do que o real sabia você concorda Bianquinha concordo eu tenho vários é se quiser saber mais de criptomoeda MTZ consultoria.com.br tá bom obrigado tia você quer comer aqui ou não é que vamos no mec né tá pode ser mata nerd eu pareço nerd você vem aqui né se ela falou eu já fui na no All Street eu acho que a Paulista não tá muito atrás do All Street viu eu falo que eu tô com vocês é mais fácil você morrer em Atlanta Nova York e São Paulo mas é capa Goiânia não tem favela mas é capa você não vai comer nada eu tô de dieta tá bom eu sou vegano você sabe né eu virei vegano faz dois meses porque você não acredita nisso porque eu conheço você não conhece nada é que eu conheço que você torde não eu sou vegano tá bom filma aí o Mac mano tá tá quer filmar aí tem as criançadas não filma você não só usar o meu truco sabe acho que não cabe não mas vai muito caro e assim ó tá assim ai ele é grande sim ele é grande tá aí agora ok mas ele vai ficar assim vertical aí tá muito grande pera não pega assim não tá falando que foi só fala a porta não mas você pegou nossa papas clip que foi que você tá rindo vai entrar no Mac vai 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 sabe rapaziada como é que vocês estão esses negócios e aqui tipo tem vários ambientes ó você pode pedir pedir ali também que é rolê mas a galera gosta mais de pedir aqui o mapa que vai pagar depois eu transferir para ele transferir não minha filha eu tiro em Bitcoin dinheiro de cripto dinheiro de cripto sempre Bitcoin não atingir 100 mil dólares até o final deste ano eu posto uma foto minha pelada na internet 100 mil dólares Bitcoin eu vou botar todo meu dinheiro em Bitcoin que é o final do ano eu vou botar todo meu dinheiro pedido Nossa nada que caro vai pagar em que em Bitcoin mano deu 53 90 mil que shake batata e frango velho você tem que esperar aqui Matinha vou esperar lá tudo para vocês aonde ver que é esse lugar vamos lá rapaziada vamos lá esse aqui é um médio que eu encontrei aqui ele é alto até né diferente dois hambúrgueres já faz queijo morto especial cebola pique num pão com gergelim e lembra dessa música mano e aí o super Big Mac super super Big Mac aqui a gente tem uma áreazinha mano mas de cafezinho tá ligado tipo Mac café onde você tem coisas puta cara tipo rapaziada mano uma porra de uma tortinha 14 reais cara sabe quando gente em uma hora de veterinária eu ganharia uma torta uma tortinha dessa em uma hora de veterinária mano e a gente vai subir para o andar superior aonde a gente vai dar uma fuçada no que tem ó ele foi feito de uma maneira bem chique esse Mac normalmente ele é o after do rolê então after de quem tipo vai para o busa para paulista eles vêm para cá você lembra quando inaugurou isso aqui era febre aí aqui você tem um outro ambiente mano como é grande aqui a gente tem um ambiente assim ó você consegue ver as plantas lá fora e todos ficam olhando para mim uma vergonha aqui ó você tem essa parada chique também eu não mostrei olha o que tem aqui olha gente que irado mano eu vou falar com o mata para gente sentar aqui na fora nossa esse ambiente é muito mais cheio que deu olha olha isso rapaziada ó tem aqui embaixo também ó vamos descer e vamos ver se o mata ele conseguiu fazer as coisas e pegar nosso lanche 840 já tá no 850 meu deus mata se quelou não pedindo nosso pedido mano olha ele pegando ele anda pelo mais ele anda cor fundo fazendo costas mata nessa casa da força força como vai menino não não pode ser você que vai decidir o lugar lá fora não tem venta não tem gente tá lá tá Nossa, que da hora o cabelo dele. Ah, tem um lugar lá em cima legal, hein? Não, a gente vai lá em cima. Vamos aqui, então. Do lado da porta de lixo. Ah, tem lá fora. Ah, mas a chiste é dele. Nossa, tem uma vez antes. Ah, então pode. Ah, então tem lugar. É esse lugar que eu achei, Mac. Pra gente comer. Esse lugar é brabo. Só eu vou ser o chat. Eu vou ser o chat? Nossa, eu vou ficar com bafo de cebola. Você não vai ficar com o chat de mula. Tá de boa? Eu tô acostumado com bafo. Claro? Esse é o tal do mula. Provocal, ué. É assim que você faz o negócio? Qual molho você vai escolher? Barbecue. Eu posso socar, ó. Ah, tá, 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 tá. Só que tu pode. Barbecue. Eu posso socar. Eu tô socando frango no barbecue, ué. Depois eu que adoro disser a meninada, né? Meu casal. Que beijo, mano. Eu tô com bafo de cebola agora. Acho que eu comi. Será que não tem pecos mesmo? Se tiver pecos, a gente devolve agora. Ó, o cheddar. Mano, tem alguma coisa no meu dente. Caralho, tia, muita coisa. Mano, saiu uma batata da boca dela. Que isso? Ela produziu uma batata, mano. Que boa foi essa? Tem uma indústria, mano, na boca dela. Mais esquisita com o matão. É, é, mano. Isso que ela nem beba é. Imagina se tivesse. Nossa, eu beba deu caos, hein, mano. Sou muito chato. Uma tanquinha. Uma tanquinha. E o molho? Você já comeu bastante? Tem três batatas pra você. Mulher. Nossa, eu comi tudo. Não, não. Não é três, não. Eu deixei só isso. Ela deixou duas e 20%. Olha o tamanho dessa. É que saiu da minha boca. Dez, sério? É isso, ficou com nojo, jogou fora a batata. Não, mas aí também não, mas tá doido? Arremata o seu sorvete. Tá, toma um pouco ele, então. Tá socando bastante? Tá duro, não tá? Tá, tem que socar mais. Blasties. Ficou bastante? Ué! Deixa eu ir, então. Vê se sai. Nossa, não sai, não. Tá duro. Que isso, parece que rasgou. Aqui, rasgou. Ô, nossa, desmerda. Saiu do outro lado. Lambuzou toda. Isso é a tua fórmula. Lambuzou. Você quer ter um filho? Quer tu também? Eu quero. Eu acho que se eu tiver um filho, mano, ele vai ser... Quer ter um filho comigo? Pode ser? Como é que eu vou chamar ele? Carlos. Não, Deus me livre. E se for mulher? Espera, você quer ter um... Jéssica. Não, nomes clichês, mano. Como é que vai ser o nome do seu filho? É... Tem que ser nomeado. Doji. Não, tá doida. Solana. Singer. Tá doido. Olha os nerds de Singer. Nossa, mas é estranho você jogar de Singer. Diz muito sobre sua personalidade. Seria qual? Esquisito pra caralho. E a sua, que joga de Lulu? Menino ex-zumabe, mano. E girl, joga de Lulu. Mal clichê. Então, por que uma clichêzona tá com esquisitão? É futada. Não, ela tá ficando na casa bianquinha? Tem lá, mano. Tem a sala pra ele ficar. É? Mas os seus pais não vão se incomodar, não? Não. Da casa que eu tô falando é no Airbnb. Ah, tá, ué. Então você tem que falar Airbnb, ué. A gente tá falando pra sua casa. Aí não. Na casa não dá, mano. Tá louco. Vara com mamãe. Nossa, um pinguim é uma ave. Pinguim é ave. E galinha. Não tem joelho. Galinha é ave. Mas ela não voa. Tem pena. Se tem pena, é ave. Ah, sério? Sabe o mamífero? O que que o mamífero tem? É... Eu tenho peito. Deixa eu ver. Não, ela é grande. Não. Não, não, não. O que é isso? Eu fui assediado aqui. Você já tomou uma lambida na teta? Digamos que eu tenho que tomar muita gin. Responder essa pergunta. Por quê? Ah, porque eu me sinto tímido respondendo agora. Que rabão, hein, Mata? Eu tenho muda grande mesmo. Mata, eu tô pegando a minha teta. Não, não. É uma... O que pegou mais em você? Ô, faze, Lord. Nossa? Não, não. Mas existe uma música, Mata, que eu sou apaixonada. Tá. E ela é sua, sabia? Sério? É, eu amo. A nação brasileira. Cadê? Ah, não, 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 não. Você me zombou agora, certeza. Não, 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 não. Não, amor, ela. Não, por favor. Deixa eu ouvir. Não, não. É a minha música preferida. Nossa, nossa senhora. Não, por favor, tira. Não, por favor, tira. Não, 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 não. Não, tira esse. Esse eu tava no efeito de... Deixa eu...